Xcloud no Fire TV e Chique Light funciona? Sim, a gente sabe que funciona, inclusive já mostrei aqui no canal que dá pra instalar o APK do MPES Dá pra você jogar através do navegador, já tem todo esse passo a passo aqui no canal Mas recentemente saiu o nosso amigo aqui, BetterXcloud Que é o super aplicativo aí que promete tubernar o seu acesso ao Xcloud com resolução 1080 Jogo de 2 no copo local Mas agora a pergunta, o aplicativo parece ser incrível Funciona no Fire TV e Chique Light? É isso que eu vou contar pra vocês aqui no canal E olha só, ele tá instalado aqui, mas instalar não quer dizer que funciona Vou contar tudo pra vocês aqui, como que faz pra instalar Se funciona, se não funciona pra você já não perder o seu tempo Então bora lá, já vai sentando o dedo no like Clica no se inscrever e vamos de BetterXcloud no Fire TV e Chique Light E aqui pessoal, olha só, estou dentro daquele aplicativozinho que eu mostrei no início Depois a gente sai ali pra dar uma olhada nele Tô aqui com o Fire TV e Chique ligado na minha TV Com a minha gambiarra aqui do Ruby USB Coloquei um teclado pra facilitar a instalação E nesse vídeo aqui eu testei com um gamepad ex-SMX 9124 É um dos que funciona no Fire TV e Chique Light E aqui vamos às principais informações Esse aplicativo, ele realmente é incrível Ele traz mais configurações Além do que a Microsoft disponibiliza na sua versão oficial Olha só, eu tô aqui logado com minha conta E se você olhar aqui no cantinho direito A gente tem uma opção aqui que tá escrito BRS É a partir daqui que a gente faz as configurações extras Que o aplicativo oficial Microsoft ainda não disponibiliza Só que aqui tem uma grande questão pessoal Não funcionou tão bem Eu vou mostrar pra vocês Mas antes eu vou explicar aqui como que faz pra instalar Então vamos pra parte de como instalar o BetterXcloud No seu Fire TV e Chique Light 4K Ou em algum sistema Android Pode ser Smart TV, TV Box Xiaomi que tem sistema Android O procedimento é o mesmo Você pode seguir esse passo a passo E pra quem é do Fire TV e Chique Light Eu já adianto pra vocês Não funcionou legal Pra você não perder o seu tempo ali com o passo a passo instalando E depois não funcionar Eu vou mostrar pra vocês em detalhe Então não saia desse vídeo Com essa informação de que não funciona Mas ele não funciona no Fire TV e Chique Light Ainda assim o aplicativo é incrível Pra você utilizar no PC Utilizar nos outros dispositivos Como eu mencionei TVs com Android Com processador mais potente Mais memória Pode ser que funcione legal Então vale a pena testar Ah, eu tenho o Fire TV e Chique Light Então eu não consigo jogar o Max Cloud? Não, você consegue sim Eu já mostrei aqui no canal, tá? Através do próprio aplicativo oficial da Microsoft Ou se você preferir Através do navegador Microsoft Edge Também funciona Então vamos ao passo a passo da instalação O que você precisa? De um navegador que você consiga baixar APK Ou qualquer outro arquivo Se você não tiver esse navegador A minha dica é utilizar esse carinha aqui Esse APK chamado Downloader Você consegue baixar qualquer coisa por nele É bem fácil E eu vou utilizar ele nesse vídeo, tá? Mas pode ser qualquer outro navegador Que você consiga fazer download A gente sabe que algumas smart TVs Android É limitada nessa questão de navegador, né? Vem aqueles basicões que não baixam Mas se você tiver instalado um Edge, por exemplo Ou um Chrome Você já consegue fazer isso normalmente, tá? Eu vou utilizar aqui o Downloader Por ser fácil de baixar nesses outros dispositivos Vou clicar aqui e acessar nele Ele vai abrir uma tela aqui Onde dá a opção de pesquisa Para acessar o site Olha só Essa telinha aqui do meio Eu vou posicionar o meu controle mesmo da TV Dá para fazer com controle Mas se você tiver um teclado Já conecta Que vai ajudar bastante Aperta um OK aqui Para digitar o endereço E eu vou digitar aqui Better xCloud Dessa forma Aqui eu digitei dessa forma Better xCloud Eu não sei nem se está certo Mas vai funcionar Vou dar um OK Ele vai carregar uma página aqui Na web Como se fosse navegador mesmo Vai fazer a conexão E aí ele traz Uma página de pesquisa do Google Olha só Vai trazer alguns resultados E você vai procurar Pelo Better Na verdade é com dois T Eu sabia que eu tinha escrito errado Better xCloud xCloud .github.io Vou selecionar ele Com o mouse pode ser um pouquinho ruim Mas vai com calma que dá certo E aqui ele vai ter todas as instruções E os tipos de download Que você tem E aqui eu vou te explicar Um pouquinho como que funciona E aqui é o seguinte Ele tem duas formas de instalação Ele tem um navegador próprio Que foi o que eu instalei aqui No Fire TV Ele tem uma extensão Para os navegadores Chrome e Edge Só que Para os navegadores A extensão só Para esses dois navegadores Aqui no caso Para o Chrome e para o Edge Só está disponível para PC Então não adianta você tentar Baixar a extensão aqui No Fire TV Stick No TV Android Que não vai rolar Aí você precisaria instalar O navegador Deixa eu subir aqui Tentar pegar o mouse aqui Que está difícil com controle Agora sim Com o mouse fica mais fácil Estava utilizando o controle Aqui a gente tem também O navegador Kiwi Browser Esse navegador aqui Ele aceita a extensão Do BetterX Cloud Que aí você fica livre Desse aplicativo dele aqui Que faz parar de funcionar O Fire TV Stick Porém eu tentei instalar De todas as formas aqui O Kiwi para testar Infelizmente não rolou aqui Tentei baixar direto Do site dele Ele consegue baixar O PC por lá Tentei baixar Pup2Dal Enfim Esses sites que tem aí Que compartilha APK Nenhum instala Ele inicia o processo De instalação E no final ele fala Que não foi possível instalar Então a única alternativa Que restou É utilizar Esse app beta Que é basicamente Um navegador Desenvolvido por eles Pessoal do BetterX Cloud Onde ele vai Simular ali O aplicativo do Xbox Fica bem parecido Com o aplicativo oficial Só que com algumas Pequenas diferenças A gente vai seguir com esse Porque é a única opção No momento Isso falando de Fire TV Stick Light Se você tem qualquer um Outro dispositivo Tem um smartphone Quer testar Um PC Tem um dispositivo Que tem Chrome Edge Ou a possibilidade De instalar o navegador Kiwi Então você pode seguir Dessas formas também Que vai funcionar Então aqui eu vou seguir Com a instalação Do próprio aplicativo deles Está o Android App beta Você pode selecionar esse Ou pode testar aí A versão aqui do Kiwi Browser A extensão ProKiwi Então vamos nesse aqui Vou só clicar Ele vai carregar Uma outra página aqui Com as informações Alguns detalhes Que você precisa saber E outro ponto importante Tá pessoal Não é oficial Esse método de instalação Obviamente Mas você vai ter problema Com a sua conta Segundo Esse próprio site Ele fala que A Microsoft Não tem Nenhuma proibição Para acesso Às suas redes Ali Ou no caso A xCloud Por aplicativo de terceiros Embora ele deixe Uma mensagem de alerta Que você deve testar Por conta e risco Esse vídeo aqui Também é informativo Tá pessoal Eu não estou te orientando A fazer ou não fazer A conta e risco Também é sua Eu testei aqui Não aconteceu nenhum problema Com a minha conta Não teve relatos Até o momento De ninguém Que teve conta banida Ou coisa do tipo Até mesmo porque A Microsoft Deixa bastante Esse tipo de coisa Aleatória Eles vão deixando e deixando Até que De repente Às vezes eles decidem Proibir ou não Pode ficar funcionando Para sempre Agora que vocês Estão informados Vamos descer aqui E clicar para fazer O download Aqui eu tenho Essa opção aqui Download on GitHub Vou clicar sobre ela Aqui o downloader Vai fazer a conexão Na verdade tem Uma outra página Que eu tinha esquecido Ele abre uma página No GitHub Eu tenho que descer tudo E a gente tem Esse carinha aqui APK 6.19 megas Bem pequenininho Para a gente baixar Vou clicar nele Agora sim Vai acontecer A conexão aqui Do downloader Ele vai buscar Lá nos repositórios E olha só Ele já começa A fazer a instalação Desejo instalar Esse aplicativo Não é necessário Nenhum acesso especial Eu vou descer Aqui embaixo Eu vou clicar Em instalar Ok A instalação A instalação É bem rápida Aplicativo instalado Eu posso vir aqui Embaixo de novo Vou clicar em abrir Depois de instalado Para quem seguiu Aqui com o aplicativo Da BetterX Cloud Ele vai aparecer Dessa forma Na sua tela inicial É esse quadradinho verde Aqui com esse Esqueci o nome Dessa figura Com essas cores invertidas É basicamente Aqui uma imitação Do aplicativo Game Pass Então A gente vai acessar ele Porque o passo a passo De instalação Não terminou ainda Em cima Logo que ele abre Ele está com essa mensagem Que ele precisa de acesso Para salvar os screenshots Você pode permitir Ou ignorar Essa opção Eu vou clicar aqui Em permitir Ele vai aparecer Aquela telinha de acesso Aqui do Fire TV Vou clicar em permitir De novo Beleza Aquela mensagem Já some E aqui na tela inicial Você vê que fica Tudo muito grande Ele meio desencaixado Vamos lá Vamos tentar corrigir isso Para melhorar um pouco Essa visualização Então Para melhorar um pouquinho Eu venho aqui No cantinho Tem os três pontinhos Vou clicar aqui Sobre ele Vou clicar aqui Em settings Para abrir O menu de configuração E olha só Ele tem essa opção Aqui de zoom Que fica em 100% E não fica com encaixe Legal na TV Então vou clicar aqui Vou diminuir Para o mínimo possível Que ficou em 80% Eu vou sair aqui Das configurações Ele vai atualizar A página E aí você vai ver Que a visualização Vai ficar um pouquinho melhor Você pode ajustar Esse zoom aí De acordo com o seu dispositivo Isso varia um pouco Dependendo do tamanho Da tela Embora não ficou perfeito Está bem grandinho Aqui ainda Mas está bem melhor Que antes E aí você fala No jogo vai ficar Assim não No jogo fica Bem encaixadinho Bem perfeito E bem melhor Que o próprio APK da Microsoft Que a gente baixa Aquela versão De smartphone E fica com a tela Meia ali esticada Parece que está No modo escalonado Eu vou fazer o login Já peço que você Faça isso no seu É o próximo passo A ser feito E tem mais um outro Passo de configuração E aqui eu já fiz o login E como eu comentei No início do vídeo Tinha uma opção Aqui no canto Que é onde tem As configurações extras Aqui dá para ver Que não tem ainda Isso porque Você precisa usar O script Habilitar o script Que tem aqui No navegador Que é justamente Isso que vai te dar Essas opções extras Você pode acessar aqui Na parte superior Do navegador Nos três pontinhos E na opção Aqui de settings Aqui vai abrir Esse menu E você vai descer Até encontrar A opção aqui De script Aqui vai ter Essa opção User script No seu pode estar Com uma mensagem Diferente Pedindo para fazer A instalação Porque eu já fiz Um teste anterior Aqui para ver Se funcionava Então o meu Está como update Eu vou clicar aqui Nesse Se o seu não tiver Como update Clica para instalar Ok Aqui eu vou voltar Agora para a tela inicial Ele vai fazer Um processo de instalação Vai recarregar a página Como está Atualizando agora A gente vai aguardar E conferir Se aparecer aquela opção Que vai te dar acesso As configurações extras Ok Aqui nesse ponto Ele já apareceu Olha só Tem o BRS Eu posso clicar aqui Nesse ícone Para fazer as configurações E aqui que entra O teclado e mouse Tá pessoal Até esse ponto Você até consegue fazer Só com o controle Do Fire Stick Mas para mexer aqui Eu pelo menos Não consegui Utilizando só o controle Porque quando ele abre O menu superior Aqui na parte de cima Eu não consigo fazer A seleção Ele não desce Ou até desce Só que não vai Marcando os campos Então nesse ponto Aqui é essencial Que você conecte Um teclado Ou apenas um Um teclado e mouse Aqui para fazer o acesso E mudar as configurações Aqui no menu Do Fire TV Stick E ele vai te dar Algumas opções De configurações Eu tenho aqui O idioma Português Brasil Tem a região Você pode selecionar Um servidor diferente Para estar jogando Por exemplo Se eu quiser aqui Mudar a região Eu posso clicar aqui em cima E eu tenho alguns países Aqui disponível México Estados Unidos O que mais? Tem aqui o Japão Tem o próprio Brasil Aqui Você pode colocar Para a nossa região E por aí vai Você pode escolher Os servidores Isso é bem bacana Em alguns momentos Por exemplo Com fila de espera Isso faz bastante diferença Então esse aplicativo É incrível Por conta disso Outro ponto Que chama bastante atenção Inclusive eu fiquei Bem empolgado Achando que ia funcionar Aqui no Fire TV Stick Lite É referente A essa opção aqui Resolução padrão E qualidade visual Nesses menus De resolução Ao invés de utilizar Resolução padrão Que pode oscilar Bastante Dependendo da sua conexão Ou até mesmo Quando você tem Uma conexão boa Não sei porque O xCloud Acaba deixando Com aqueles quadriculados E aqui a gente tem o que? Padrão 1080 Você poderia deixar No máximo E poderia vir aqui Onde tem a qualidade De imagem Baixo Ou padrão Que é o que vem Marcado Eu fiz alteração Vou focar a câmera Direitinho aqui Senão vocês não conseguem Enxergar Aqui está no baixo O padrão Ele vem sempre com padrão Eu testei nas três opções Aqui no baixo No normal E no alto Em ambos os casos Não funciona E aí eu vou mostrar Para vocês agora Com a resolução Mais alta Aqui no alto E no 1080 Também aqui No máximo Para a gente avaliar O que acontece De erro Ok E sempre que eu faço Essas configurações Aqui Alteração Eu tenho que recarregar A página do navegador Então eu desço aqui embaixo Em recarregue Para aplicar As alterações Ele vai Download Aqui na página Vai carregar tudo de novo E aí a gente Vai ter acesso Aos jogos Novamente Até que rápido Essa atualização Aí tem que esperar Aquela parte demorada De trazer o catálogo Dos jogos mais recentes Essa parte É um pouquinho lenta Aqui também E aqui pessoal Até gravei um trechinho Para a gente acompanhar Que ela vai dando Umas congeladas Na imagem Aqui está no modo online Modo de visual Então você não consegue jogar Fica injogável Vai dando umas congeladas Em todo momento Da partida E aí você não consegue Seguir né Com o jogo Ele até desconectou Agora Acho que deve ter Dado uma reiniciada Aqui no Fire Stick Pode ser que seja Até algum problema Aqui com o meu Rob USB Eu vou fazer alguns testes Mas a princípio Não deu para jogar Aqui pessoal Eu reiniciei E ele subiu Com essa Esse pequeno logo Provavelmente Por conta de aquecimento Ele não ligou Está só com essa imagem E vou esperar Mais um pouquinho Aqui Vou reiniciar Para ver Aqui também Ele tem outras opções Que eu não vou passar Para todas Para o vídeo Não ficar longo Mas vou mostrar Aqui as mais importantes Por exemplo Essa aqui É o Coop Local Habilitar o suporte A Coop Local Cliquei aqui em marcar E dessa forma A gente consegue jogar De dois Dois localmente Só que tem Algumas informações Aqui que você precisa saber Se o jogo Não exige Um perfil diferente Tem aqueles jogos Que pede Para você entrar Com outra conta Para jogar de dois Nesses casos Não vai funcionar Só um Coop Local Sem perfis Diferente Por último Que é o interesse De algumas pessoas É a questão De utilizar Mouse e teclado Como controle E sim Ele aceita Desde que você Tenha utilizado Um dos navegadores Ali que é Compartível Como eu baixei Esse navegador Basicão aqui Que é para usar No Fire TV Chique Como eu não consegui Instalar o navegador Kiwi Então Ele não suporta Essa opção Mas se suportasse Você conseguiria Assim jogar Com seu teclado E mouse Também aqui Com o Better xCloud E aqui pessoal Em um novo teste Com a resolução Mais baixa Ainda assim O Fire TV Ele aparece A mensagem Que a temperatura Está alta E além disso Fica com muito delay Embora melhorou Bastante Em relação A resolução máxima Ali em 1080 Baixando para 720 Ele Dá leves Travadas O que te faz perder Alguns comandos Um toque de bola Um chute a gol E as vezes Até mesmo Uma direção aqui Dá essa pulada De quadro Ali onde você Perde esse movimento Acho que dá Para perceber Para vocês Parece que dá Uma leve piscada E quando você vê Menos espera Olha só Acabou de reiniciar O Fire TV aqui Por conta de aquecimento Ele vai chegar A um ponto Que ele não consegue rodar Ele reinicia Ou vai aparecer Aquela mensagem Do termômetro Ou simplesmente Ele vai ficar Em loop Reiniciando Até que ele esfrie Aqui voltou Para a tela Inicial da TV Provavelmente Ele não vai ligar Ali durante um tempinho Até que Esse resfriamento Ele seja concluído E aqui pessoal Resolvi testar Outro jogo Por desencargo Peguei o Forza 5 E ele funciona Até melhor Que o PES Aqui ele começou A travar já Porque a TV TV não No caso O Fire TV Stick Ele começou já Na fase do aquecimento É quando as coisas Disando Aí para de funcionar Legal Começa a travar Muito Dá muita perca Aqui demais Dá aquelas congeladas No começo Ele vai bem Mas acontece a mesma coisa Ele começa a sobreaquecer E em qualquer momento O seu Fire TV Stick Pode reiniciar Eu nem recomendo Que você fique fazendo Muito isso Porque você pode Danificar os seus componentes Não sei qual é o nível De temperatura Que o Fire TV Stick Aguenta Então levar muito Ele ao seu limite Máximo E pode causar danos Permanentes E pode estar danificando Perdendo o seu Stick Então não recomendo Que você faça isso Por longos períodos Isso aqui é um teste Um vídeo informativo Para vocês Justamente para que você Fique por dentro de tudo E não estraga O seu próprio Stick Aqui A gente faz isso Para você Em resumo É este vídeo Se você quer jogar XCloud No Fire TV Stick Lite Vai com as opções Aqui que eu já apresentei No canal Que é com Game Pass Ou com o navegador Microsoft Edge Essas duas opções Funcionam tranquilamente Sem esses problemas De aquecimento De travamentos Reiniciar o seu Stick Funciona super de boa Aqui o Better XCloud Apesar de ser um aplicativo Incrível No quesito Fire TV Stick Lite Pode esquecer Porque não funciona bem Vai danificar A longo prazo Aí o seu Fire TV Stick Então não vale a pena Vai pelos métodos tradicionais Ah, eu quero jogar De dois ali No PC Quero testar Numa Smart TV Mais potente Com mais processador Vale muito a pena Porque eu testei Já no PC Pessoal E eu falo Que a qualidade de imagem Dá bastante diferença Tem uma melhoria Assim Bem, bem, bem Gritante Bem perceptível Então vale a pena Testar em outros dispositivos Mas nesse vídeo Aqui de teste Do Fire TV Stick Lite Ele não passou Essa dica aqui Esse teste Já mereceu seu like Você não clicou No like ainda Pessoal Dá aquela grande força Clica aí No gostei Porque assim Você me ajuda Me motiva A trazer cada vez Mais conteúdos Como esse De testes Tutoriais Aqui pra vocês E aqui Não deixe de se inscrever Também Porque assim Você fica ligado Aqui em todas As novidades De xCloud Gamepad De zoombox Em geral Aqui no canal Sempre tem bastante Coisa nova chegando Então já clica No se inscrever Eu vou ficando por aqui Logo mais Eu volto com mais novidades Aqui do Better xCloud Do Better xCloud E xCloud Valeu pessoal Forte abraço E até a próxima